Esse calor da cidade de Ribeirão Preto já prevaleceu bastante pra gente em alguns jogos. Em alguns jogos que a gente teve, alguns jogos pela manhã e isso prevaleceu a gente até mais no segundo tempo. Que no primeiro tempo realmente as equipes conseguem suportar esse calor, mas no segundo tempo eles acabam caindo de rendimento. A gente foi lá pra São Paulo pra jogar nesse mesmo horário e a gente viu como lá tá um tempo frio. E a gente espera sim que no domingo esteja bastante calor porque a gente tá acostumado, né? E isso pode prevalecer bastante pra gente. Bom, e é importante também que o clima esteja quente nas arquibancadas, né? No bom sentido, com a presença maciça aí da torcida do Botafogo. Eu queria que você falasse sobre a importância de um bom público aqui domingo. Ah, é o que a gente espera, né? A gente sempre espera bastante apoio da torcida. A gente já teve esse contato com eles até nessa semifinal, né? Que eles vieram até pra conversar com a gente. Então, é muito importante pra gente que eles lotem o estádio pra poder empurrar a gente aí em busca desse título. Oliveira, você chegou no Botafogo e o Botafogo já estava com o elenco pronto, já estava disputando a Copa Paulista. E aos poucos você ganhou a condição de titular. De repente você perdeu essa posição e agora volta a ter uma nova oportunidade aí com a ausência do Baratela. Como que você vê tudo isso? Como que você vê essa chegada do tricolor também nessa grande decisão contra o Santo André? É como eu disse nas minhas outras entrevistas, quando eu cheguei aqui, cheguei pra somar, né? Cheguei com muita humildade, disposto a ter muito trabalho pra conquistar a minha vaga. Acabei conquistando, depois por opção tática acabei saindo. Rafael Chorão entrou, entrou muito bem. Acho que isso que nos trouxe até aqui, né? Até essa final. Essa versatilidade dos nossos jogadores e essa condição que o Ferreira tem de contar com todo o grupo, né? Então acho que é muito importante a gente sempre ter essa base de jogadores pra poder substituir quem for substituído. Alô, Oliveira? Durante o treino, o técnico, ele chamou um pouco de atenção, ele deu uma bronca, com relação a... Um pouco antes ali da linha da defesa, ataque do Santo André, o que que tá acontecendo ali? Há algum erro de marcação? Ele pediu um pouco de colaboração ali da equipe, principalmente pra não deixar o jogador do Santo André livre? O que que ele falou pra vocês ali no treino? É que a equipe do Santo André é uma equipe muito rápida, né? Que tem um contra-ataque muito rápido e não tem atacantes fixos. Pelo menos foi o que aconteceu lá em Santo André. Eles acabam jogando atrás da linha dos volantes. Então ele pediu bastante atenção da gente ali, dos volantes, pra tomar cuidado com quando os atacantes dele ficam flutuando ali atrás da gente. Oliveira, bom dia. A respeito dessa partida que pode ser decisiva, você, como aquilo que o Ferreira vem trabalhando, são mais de 11 titulares nesse elenco do Botafogo e ele não avisa quando vai entrar. O jogador tem que estar preparado. Você tá preparado pra essa partida que é a mais importante, acho que de todas, aquela que o Botafogo disputou nessa Copa Paulista? Tô muito preparado. Preparado sempre, né? Acho que é até engraçado eu falar que eu tive a oportunidade agora na final, né? Voltei a ter essa oportunidade agora na final. Então eu tô 100% preparado e a gente vai em busca desse título e tenho certeza que a gente vai conquistar. Ô Oliveira, um cuidado aqui que o Botafogo deve ter é que o Santo André na primeira partida das quartas de final venceu, empatou o primeiro e venceu o segundo jogo. Na semifinal, a mesma coisa, empatou o primeiro e venceu o segundo. Por outro lado, o Botafogo jogando no Santa Cruz, 12 jogos, apenas uma derrota, né? Queria que você falasse dessa situação, do Santo André ter conseguido reverter e do Botafogo praticamente não perder aqui. Desde quando eu cheguei aqui, a equipe de comissão técnica sempre estuda bastante a equipe adversária pra passar pra gente o que eles têm de perigo e o que eles não têm. A equipe do Santo André, eles fazem bastante gols, que é a característica que a nossa equipe também tem, só que eles também sofrem bastante gol. E a nossa equipe é uma das equipes que tem a melhor defesa. Então a gente tem que saber aproveitar isso, saber aonde tá a falha do Santo André pra gente poder aproveitar essa falha. E igual você falou, a gente tem uma derrota só dentro de casa. Então a gente tem que aproveitar esse fator mando de campo nosso pra gente sair vitorioso.